Pô pessoal, começou a chover, mano Começou a chover Durami Ticking bar Começou a chover e o Tavares nem veio Oxi Olha o cara sem cap Doido sem cap Urgentemente eu vou apertar essa caixa de direção Acho que os graus vai ser bem mais fácil Agora começou a chover que tá saindo os graus E aí E aí E aí E aí E aí Ah, deixa eu ir embora pai Falou, falou, falou rapaziada Vou encostar pra casa É nóis, tamo junto Eu ia sair pra gravar lá embaixo A xudeizinha que eu comprei Mas tem a rapaziada que tá lá Rapaziada tá lá Rapaziada tá lá embaixo Não vai dar pra gravar Que eles ficam No meio do vídeo Mas assim que eles saírem lá Eu vou gravar pra vocês Uma das formas que eu encontrei De você colocar a frente da sua montadinha Pra colocar a frente da 160 Sem gastar muito rapaziada O método comum Que é o método que eu tenho na ML rapaziada É o método que você coloca A frente De 160 completa, tá ligado? Você coloca as bengalas E o sistema Porém É mais caro rapaziada Esse sistema é mais caro Então eu vou mostrar pra vocês aí Uma forma Bem mais barata Você vai economizar pelo menos Uns 200, 300 reais E vai ficar a mesma coisa Fechou? É lógico rapaziada Se você colocar Todo o kit de 160 A sua moto vai ficar bem mais confortável A suspensão Até porque já é um kit mais novo Então vai O amortecidor vai estar mais zero Entendeu? Então a sua moto vai ficar bem mais confortável Mas se você não estiver muito nas condições Usa essa dica Porque essa dica vai te ajudar bastante Fechou? Como eu falei pra vocês Na ML eu usei todo o sistema de 160 E na Todayzinha Eu vou explicar o macete pra vocês Acompanha rapaziada Uma das formas mais comuns que tem rapaziada É como eu mencionei pra vocês Que é colocar todo o sistema de 160 Deixa eu só puxar a minha ML mais pra trás aqui Pra mostrar pra vocês Vem fia Vem fia Vem fia Ó É o seguinte rapaziada Mesa superior de 160 Essa mesa inferior aqui É de estrada Porque esse cargalo aqui é menorzinho Quem tem moto quadradinha sabe o que eu tô falando Mesa inferior de estrada Porque senão não cabe aqui Mesa superior de 160 Mas o resto é tudo de 160 Bengala de 160 Sistema de 160 E as rodas Pé de galinha Fechou? Então mano Esse é um método normal Que você pode colocar na sua moto Porém É caro rapaziada Como a pandemia Os leilões ficou fechados Agora que abriu mano Você não vai achar esse sistema aqui completo Originalzinho usado Por menos de mil reais Entendeu rapaziada? Já com as bengalas As duas mesas E o sistema Em bom estado Tá ligado? Então mano Acaba ficando muito caro E pouca gente tem condição Vou mostrar pra vocês agora Um método Que dá pra colocar Fica legal Fica bonito Fica a mesma coisa Tá ligado? Fica a mesma coisa Porém É como eu falei pra vocês A qualidade de amortecimento Vai ficar um pouco inferior Mas mano Isso aí passa batido Fechou? Acompanha rapaziada Rapaziada Uma das alternativas que tem É você colocar o sistema de 125i na sua moto A 125i É uma das últimas 125i Que saiu da Honda E ela já vem com a frente digital de fábrica Então rapaziada Fica sem gambiarra E fica muito mais fácil de você colocar Infelizmente Essa moto não é muito comum na rua Porque ela é bem cara Então quando o pessoal vai comprar O pessoal acaba pegando uma 150i Ou já uma 160i Porque a 125i No começo ela é boa Depois você fica sentindo falta De um motor mais potente Então essa moto não saiu muito no mercado Mas você consegue achar ela em leilões As peças delas em leilões Como na General lá Que a gente vai aqui em São Paulo Então você consegue achar E fica muito mais barato Do que você colocar A frente completa de 125i Por ser de De 160i Desculpa Por ser de 125i Rapaziada Ela é um pouco mais fina Entendeu Mas mesmo assim Você consegue Estar fazendo o seu corte Como você pode perceber Rapaziada A frente de titã Na verdade Essa aqui de fã Ela fica sem Gambiarra nenhuma Fechou Ela fica originalzinha E também encaixa O Paralama de 160i Que é esse paralama Que tem os vincos Aqui Entendeu Essa roda É de start 160i Fechou rapaziada Não é de 125i E esse cubo aqui também Eu ainda não comprei o cabo Eu ainda não terminei o projeto Nessa moto Mas fica a mesma coisa Fechou rapaziada Então você pode colocar aí Um de 125i Que vai ficar tranquilo A moto fica muito bonita Fica tudo alinhadinho As vezes você colocar de outra coisa Acaba ficando um pouco mais feio Mas esse aqui O bagulho ficou da hora A firmeza rapaziada Então fica como uma alternativa Para vocês aí Se você tiver com pouco dinheiro E quiser colocar a frente de 160i Na sua moto Vale muito a pena você procurar As frentes de 125i E colocar na sua moto Fechou rapaziada Vocês vão perceber aí Que nos leilões O valor dela está muito mais acessível E vai te salvar bastante No seu projeto de montadinha Firmeza? Se você gostou desse vídeo de dica Deixe o seu like E mano Se inscreve no canal aí Porque sempre que eu Sempre que for possível Eu vou estar trazendo aí Vídeos de montagem de montadinha E dicas para vocês Fechou? Então é nóis Fica com Deus E até o próximo vídeo E mano Para você que não sabe Essa Tio D Que está filezinha Vai ser sorteada Totalmente graças No meu perfil Então mano Entra no meu perfil Do Instagram agora E me segue lá Porque essa Tio D Vai poder ser sua Fechou rapaziada Essa moto aqui Está muito pelo Está muito bonita E ela vai ter a chance De ir para a sua garagem Certo? Então entra no Instagram Que está aparecendo na tela aí E me segue lá Porque essa semana Já vai sair o sorteio Dessa moto rapaziada Essa aqui está muito bonita Mano Essa aqui está chave E aí E aí E aí E aí O que é isso?